A minha labuta hoje é isso aí, carregar piso, de lá do primeiro andar, boto no carrinho, boto no carrinho, pego aqui no elevador, me lembro até o final do corredor, ainda viro, plalá, plalá. Minha labuta é essa aí, ninguém vê o nosso suor, por que que fulano tá viajando, por que fulano tá curtindo a vida, tá passeando, aí, ó. É isso aí, apareceu o Biscate, tô agarrado aqui na segunda-feira, aí, ó, dia 11, aí. Ah, mas por que ele viaja pra caramba, ele viaja, passeia, é, mas ninguém vê o por detrás do Zolo Ford, por debaixo do palanque, por trás, aí, ó, a ralação nossa, aí, ó, o suor, entendeu? Ninguém aqui é preguiçoso, não, né? Nossa labuta aí, ó, segunda-feira, dia 11 de dezembro, aí, agarrada aí, ó. Eu vou no carrinho, entendeu? Piso pesado pra caramba, mas pesado, mas, ó, tô aí. Quando a Bíblia diz que eu vou viver do suor do meu rosto, não é pra mim viver no suor do rosto do outro irmão, não. Vai ser do meu suor mesmo que eu vou viver, entendeu? Deus fala, vai com a formiguinha, ó, preguiçosa, aí eu tenho que, ó, correr atrás, entendeu? Tamo junto, misturado, acampado, boa segunda-feira abençoada aí pra todos vocês, tamo junto aí, meu amigo. Fica na paz aí, ó.